Sem dúvidas, o episódio esperado! Digamos que o crescimento de Akira finalmente foi mostrado! Haro, Haro, Domo, Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Konototo Maré aqui no canal, nosso querido episódio de número 20. E foi um episódio que foi simplesmente maravilhoso, muito bonito, um episódio emocionante. Eu acredito que a forma como eles fizeram, eles trabalharam, digamos que o crescimento da Akira nesse arco foi muito bonito. A forma como as paredes, que eram enormes, que não deixavam que você visse a luz, foram quebradas. Mas, finalmente, a luz, digamos que, de Toki se atingiu a Akira. Então, a maneira como esse episódio fez, digamos que a simbologia das sombras tentando prender você, só que o sol é tão grande que não deixa com que essas sombras continuem, foi muito bonito. Para todo caso, vou ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei do episódio, porque, basicamente, foi um chip novo, digamos que um crescimento para uma personagem, digamos que foi um arco novo que pode começar. Então, tudo isso resumiu Konototo Maré. Eu, praticamente, estou apaixonado por esse episódio. Sim, eu já estou shippando o Suzuka e a Akira. Aqui, vocês sabem que coração shippador, basicamente, esse chip vai ser como era Kurata e Hiro bem no comecinho. É aquele chip que, às vezes, dá certeza e, às vezes, não dá. Então, tenho fé que a Akira e o Suzuka vai acontecer em alguma temporada de Konototo Maré ou no mangá. Para todo caso, então, vamos falar de Konototo Maré. Isso é o episódio mais recente, mais conhecido, como a luz atinge Akira. Agora, vamos ressaltar já a primeira parte, mais importante, que foi o crescimento, a evolução. Akira, finalmente, vai para a luz. Por conta de que a gente viu, digamos que, todo o sentimento de inferioridade. A gente viu que ela nunca se achava digna de estar no mesmo nível de seu irmão. Que ela nunca conseguiria chegar, ainda mais, após ver o nível da Huzuki, o nível de prodígio dela, e se sentir inferior. Porque a Akira reconhece suas habilidades. Ela sabe que ela é boa, mas ainda ela não se considera digna do mesmo nível de um gênio, por exemplo. Então, acontece que após ela ver que o Sunny não desistiu, que ele iria chegar no mesmo nível que a Huzuki, e que o Chika, ali na apresentação, no solo, e no momento do Kototo 17 quartas, ela fez essa escolha, porque ela tinha esquecido, ela achou, isso vai gerar um problema. Se eu continuar mantendo essa formação assim, esse garoto vai ficar como eu fiquei. E acontece que ela viu que já foi diferente, porque o Chika já corta ela e fala, mais uma vez. E acontece daí que o Sunny, por mais que estivesse nervoso, estivesse com o sentimento, eu não estou conseguindo, eu vou atrapalhar esses dois. O Chika está indo muito bem, ele ainda continua insistindo, ele continua insistindo, o Chika fala, você vai ter que me pagar um doce de morango. Você, a cada erro, vai ter que me pagar mais um doce. Agora é mais um. E acontece que o Chika conseguiu fazer com que a luz permanecesse. Como eu disse, o Chika influencia todos, e consegue fazer com que todos se mantenham calmo e na luz. E isso foi mostrado, porque após o Chika acalmar o Sunny, e a Huzuki também, toda gentil e calma, falar que eles podem tentar quantas vezes for necessário, afinal, eles são companheiros, e erros podem acontecer. Vemos que o Sunny, ele pede mais uma chance para a Sensei, para a Dojima, e ele vai continuando. E de tentativas em tentativas, após várias, ele consegue chegar na mesma técnica, e a peça, digamos que o solo, junto com o Cotou 17 cordas, o ritmo fica perfeito, sem nenhum tipo de erro, e Sunny consegue manter a técnica como era para ser mostrado. Então foi muito bonito, porque foi mostrado, a Akira ficou vendo toda essa tentativa dele, ela viu que as sombras não atingiram ele, ele continuou na luz, ele continuou com determinação, dedicação, graças a seus companheiros também, e ela viu que mais do que tudo, ela se lembrou dos ensinamentos do seu irmão, que ele falou, que ele também não era bom em certas coisas, mas ele continuou tentando, 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 até que ele conseguiu. Então nesse momento, ela viu, digamos que o irmão dela, no Sunny, no Chika, na própria Huzuki, e assim, as paredes, digamos que de trevas, de escuridão, são quebradas, e ela vai para um céu azul e belo, e finalmente é mostrado, que Akira esquece todos os problemas, consegue reconhecer suas habilidades, e acredita que com dedicação, ela, ação, determinação, você pode conseguir fazer o que você quer, ela viu isso no Sunny, lembra dos ensinamentos do seu irmão, e vê que era só ela não ter desistido, então foi muito bonita essa parte, digamos que as lágrimas mostradas, foram sinceras, foram lágrimas reais, lágrimas de quem havia visto, algo que faz tempo, que não conseguia visualizar, então a forma como tocaram as lágrimas da Akira, foi um jeito muito bonito de se expressar, então nesse momento em diante, é mostrado, que a dedicação, o esforço, pode fazer com que você chegue até em níveis, que é considerado que um prodígio, pode fazer somente, e Akira finalmente viu isso, e foi muito bonito a parte, porque ela ficou vendo, digamos, a alegria ali, a conversa descontraída do Chika, do Sunny, a Huzuki toda calma, então como eu disse, agora ela pode olhar para frente, e a cena em questão, foi muito engraçada, por conta do que? a gente viu que o Sunny ainda falou, que ele não ia dever tantos doces, ele até pede o Ari Chika, mas só são alguns, foi engraçado? Foi, só que a cena mais engraçada, foi que após as lágrimas, ter sido uma cena emocionante, a gente viu que todos prestam atenção, digamos que o Chika já fica todo assustado, o Sunny mais ainda, a Huzuki fica surpresa, e eles fazem um escândalo, porque ela está chorando, ela tem lágrimas, e daí eles já pedem, um lenço, um lenço, e daí todos os membros, digamos que até a outra parte, que estava sendo cuidada, que a do Dima pediu, para eles fazerem treinos separados, ficaram preocupados, e levaram lenços, então acontece que, a preocupação era tanta, que ela falou, eu agradeço, mas vocês sabem que isso é muito, e daí acontece, que eles falam, mas você estava chorando, e aí acontece, que daí ela fala, só foi algo que entrou no meu olho, então ele fala, ah, só foi isso, ah, quando isso acontece, você podia ter deixado a gente despreocupado, e foi muito engraçado, porque o Tika, já tem experiência, em fazer garota chorar, porque a Huzuki, aconteceu isso, quando ele viu, acontecer isso com a Akira, ele deve ter pensado, Mô, Itido, por que comigo de volta é isso, o que eu fiz, e daí o Sunny já fala, o meu som foi tão ruim, que fez ela chorar, e daí o Tika já fala, eu lavo saber, as garotas choram, por qualquer motivo, eu não sei os motivos, que elas choram, então foi muito engraçado, porque depois eles ficaram despreocupados, quando ela falou, que só foi algo que entrou no olho, porque ela conseguiu controlar, as emoções dela, então foi uma das cenas mais engraçadas, e que eu deveria destacar, eles focaram, digamos que na Huzuki, olhando, digamos que com a arte de admiração, para a do Dima, e eu gostei bastante disso, mas, tendo falado dessa parte, acredito que agora, vamos aprofundar outras partes, que foram interessantes, por conta de que eu disse, tem casal novo, na minha opinião aqui, agora vamos falar de Suzuka e Akira, por conta de que é um chip novo, eu disse, eu chipo todo mundo, então acontece, que vai ser que nem foi com Hira e Kurata, eu quero Akira e Suzuka, para a próxima temporada, se eu rolar um fanservice, até o final dessa, melhor ainda, por conta de que pode ser, uma cena simples, uma cena muito simbólica, bonita, o Suzuka se curvou, e respeito, ele fala, o Karina sai, arigatou gozaimasu, por você ter voltado, espero que continue, fazendo o mesmo trabalho, o rosto da Kira, avermelhado, de admiração, respeito, mas, acontece que não tem essa, foi um ar de romance, o meu coração, já está sentindo, é aquele, niuei no koei, é aquele cheiro de romance, é isso que eu estou sentindo, então, acontece que tem que acontecer, esse casal precisa, tem que ser igual Hira e Kurata, um casal que começou, dos pouquinhos em pouquinhos, mas assim, a obra vai criando mais casais, e assim, o meu coração, fica sempre dividido, por qual chip, eu gosto mais de Konohu, Toto Maré, mas, para todo caso, gostei muito, porque, eu acho que, mais do que tudo, eu falei que é romance, mas, foi uma cena legal, porque, foi mostrado, que desde o começo, o Suzuka fala, que se ele achasse, ela indigna, ele iria demiti-la, porque, ele confia nos membros dele, ele quer, alcançar o nacional, e ele acredita, que os seus membros, podem alcançar isso, os seus estudantes, porque, ele mesmo fala, eles tem potencial, e a relação, com o sensei, que vai ensinar técnicas, deve ser muito boa, para que não, influencie eles, de um jeito negativo, então, se eles querem o nacional, eles tem que ter uma boa ligação, e se ele percebesse, que aconteceria algum problema, ele iria tirá-la de lá, no mesmo momento, então, foi legal, porque, teve toda aquela cena, parecendo que o Suzuka, não estava tão preocupado, mas, realmente, vimos, que desde o começo, ele estava atento, se algo acontecesse, eu gostei muito da cena, acho que ele, desde o começo, ele confia nos seus membros, como a gente já havia visto, nos episódios, desde a segunda temporada, só que eu acho, que foi mais interessante ainda, porque, a gente viu, que quando ele se curva, foi que, ele viu a diferença, realmente, a Akira, já estava fazendo um ótimo trabalho, ela reconheceu, que não estava indo tão bem, só que depois, ela suplica, para que possa ensinar, eles novamente, então, a cena dele, confiando e falando, que acha ela digna, porque ela fala, que durante a cena, tipo, você realmente, quer alcançar o nacional, a forma como você, anda despreocupado, você não vê os ensaios, e você entra, e fala frases, como aquela para eles, realmente, você quer o nacional, e ele fala, bom, você pode não acreditar, no que eu vou falar, mas, eu estou bem sério, sobre isso, e eu confiei, nas suas habilidades, e nesse momento, vemos, que ela já fala, como assim, mas você deixou, os seus alunos, o Isseto Tati, com uma estranha, e ele fala, uma frase, que basicamente, foi essa, para alguém, que ficou dois anos, aprimorando suas técnicas, para uma peça somente, é alguém, que eu acho digno, de confiança, então, eu deixei eles, em boas mãos, e nesse momento, meu amigo, foi uma cena muito linda, porque, ele daí, já vai partindo, para a Jiu-Giô dele, e ela fala, que ela quer mais uma chance, e ele, tipo, só sorri, e se curva, como eu confio em você, peço que continue, o bom trabalho, então, foi uma cena muito bonita, contando que, ela viu, que a atmosfera toda mudou, nunca foi uma perda de tempo, e, ela viu, que dessa vez, ele está recebendo, mais do que antes, dessa vez, são boas vindas, verdadeiras, e o fato do Suzuka, ter feito isso, foi uma cena, que de certa maneira, deixa a gente perplexo, a gente conhece, a personalidade dele, só que a maneira, como a gente sabe também, que ele fala o que pensa, e ele foi direto, e ele se curvou, só apaixonado, ele demonstra respeito, a Kira, digamos que não tem palavras, para a ação que ele fez, então, foi uma atmosfera, que vai ser muito boa, de acompanhar agora, nesse final de segunda temporada, então, acredito que, a volta da Kira, digamos que o Suzuka, permitindo que ela, continuasse, demonstrando a confiança, que desde o começo, ele tinha nela, foi perfeita, porque praticamente, a gente sabe, se o Suzuka, não confiasse nela, ele nem teria deixado, ela entrar, e ele confiou, porque ele viu, digamos que o relatório, tudo que ela já tinha melhorado, todas as técnicas, toda a história dela, para todo caso, acredito que, eu abordei tudo que eu queria, foi uma cena muito bonita, muito emocionante, e ainda, queria um novo casal, isso, no meu ver, na opinião de Haru Senpai, mas para todo caso, vamos falar sobre, outras partes importantes, que teve no episódio, e agora, devemos falar sobre, uma das melhores cenas, de Konotomare, dessa segunda temporada, foi a cena de, Akira e Huzuki, tocando com todos juntas, foi uma cena mega especial, porque a gente viu, toda a história da Akira, a gente viu, todo o sentimento de inferioridade, mas a gente sabe, que ela é muito boa, pode ser que ela não seja, um nível mega prodígio, mas podemos considerá-la, ela uma dedicação, que chega no nível de um prodígio, isso, ao meu ver, porque eu reconheço, e digo que as habilidades dela, devem ser muito boas no Kotô, então, acontece que vemos, que experiência demonstra, que a sincronia, fica facilmente, de se utilizar, numa peça, afinal, o conjunto ficou completo, como o Suzuka, queria demonstrar, para seus companheiros, e não adianta, vocês seguirem, digamos que aquele, instrumento que vai fazer, isso não vai estar nas peças, vocês devem, se igualar ao som, dos seus companheiros, e foi mostrado, que a Kira conseguiu isso, digamos que se igualando, ao solo da Huzuki, com o couto de 17 cordas, e a Huzuki, com o solo dela, conseguiu, digamos que se igualar, ao som da Akira, então, foi muito bacana essa cena, porque, querendo ou não, a Huzuki é uma gênia, ela é um Tensai, e a gente viu, como o Chika pensou, pensando para pensar, a gente nunca viu, realmente o nível da Huzuki, digamos que, até onde ela pode chegar, ela sempre demonstrou, ter um nível alto, só que, a gente nunca viu, ela tocando com uma outra pessoa, e acontece que, eles sabem o nível também da Kira, que é muito bom, é um nível que, alguns podem considerar Tensai, e acontece que, depois dessa, o próprio Chika reconhece, que foi a melhor apresentação, que ele já ouviu da Huzuki, ela chegou num nível, que foi melhor que o desempenho dela, digamos que, nas competições, que ela está junto da Tokise, e foi muito legal a cena, porque mostra que, elas criaram um som, um mundo só delas, onde elas compreendiam, o sentimento delas, foi legal ver que, aquelas lágrimas, que surgem em volta, mostra, digamos que, o passado de cada uma, as dificuldades, mas agora, elas conseguem, digamos que, entender uma a outra, e conseguem andar juntas, ao lado, digamos que, sorrisos foram criados, a partir dessa peça, mesmo que tenha mostrado lágrimas, eu acho que, tudo que é cena, a animação, a arte demonstrada, foi muito legal, apesar que, a imagem baseada, digamos que, no Chika, e nos flashbacks, como se ele conseguisse visualizar, digamos que, tudo que elas passaram, foi muito legal, porque, de certa maneira, era isso que elas tentavam demonstrar, através da peça, do som mostrado, e acredito que, quando você consegue mostrar isso, através do som, fica magnífico, então, eu acredito que foi legal, elas conseguiram mostrar, o que o Suzuka queria que eles vissem, como é o conjunto, como você pode se igualar, e como pode ser, a emoção demonstrada, na peça, então, foi perfeita essa cena, porque a gente viu, que no final, realmente, o sorriso da Akira e da Huzuki, de terem conseguido realizar, essa peça junto, foi mostrado, então, praticamente, foi uma das melhores sendas, de Konoto Tomaré, que eu deveria destacar, porque, finalmente, marca um crescimento, para ambas as waifus, sem dúvidas, ótimo episódio, de Konoto Tomaré, meu querido, e minha querida Kohai, foi Subarashi, é a palavra que eu posso usar, para esse episódio, é aquele episódio, que eu já esperava, que acontecesse, desde o começo do arco, da Akira, ver o crescimento, a evolução dela, foi perfeito, além de que esse episódio, tivemos a aparição da Isaac, que é quem, sempre é responsável, pelo Chica, e na minha opinião, the best girl, é muito boa essa waifu, para todo caso, eu sempre me divirto, quando ela aparece, porque ela sempre, incomoda o Chica, e o Chica incomoda ela, foi uma cena legal, porque nesse momento, vemos a determinação do Chica, afinal, ele está ouvindo, o próprio som dele, para que ele tenha, uma opinião mais real, sobre o som dele, afinal, após ver o som da Huzuki, e como ela pode melhorar, se ela está perto de alguém, que é do mesmo nível, ou até maior que o dela, ele reconhece, que ele tem muito a melhorar, se ele quiser se igualar a Huzuki, ou fazer com que ela tenha, um desempenho melhor, porque ele, o Chica conseguiu visualizar, que o desempenho da Huzuki, foi o melhor de costume, ela conseguiu fazer isso, graças a alguém, que tem uma experiência no Kotou, então acredito, que o Chica vai ficar, mais determinado, a gente já viu, que essa temporada, está abordando um Chica, talvez mais maduro, e eu estou gostando muito disso, porque é a essência do protagonista, só que ele está realmente, mais dedicado no Kotou ainda, a gente viu isso, muito nesse arco, então basicamente, foi muito legal, isso ter sido mostrado, para todo caso, teve uma cena muito fofinha, por conta do Kotou, ele pede para a Kira, digamos, ouvir, digamos que o som dele, ele conseguiu melhorar, cada nota por nota, e foi muito fofinha, porque ele pede Kudasai, digamos que na forma polida, e acontece que ela escuta, ela faz a crítica, só que ela fala, que ele realmente melhorou, foi uma cena muito fofinha, o sorriso sincero do Kotou, por conta que ele não recebe, muito elogios dos sensês, então deixou ele bem comovente, acontece que todos estão, elogiando, agradecendo, a forma como a Dojima, está utilizando, se digamos, ensinando eles, porque no começo, ela achava que eles odiavam ela, e após ele ver, que eles estão de coração, agradecendo, eles estão felizes, com o elogio que ela está dando, ela percebe, que não é um ódio não, que eles sentiam, por conta que, após ouvir a apresentação, eles reconhecem, digamos que, como é o amor da Dojima por Kotou, então a Akira viu, digamos, e assim ela já começou a mudar, porque ela viu tudo em volta, digamos que os sentimentos reais deles, em volta dela, então praticamente foi perfeito, esse episódio na minha opinião, e acredito que eu ressaltei, tudo que eu queria, tudo que eu gostei, lembrando que, a nossa querida Huzuki, a Wife Suprema, está sempre se superando, a forma como ela, digamos, a forma como ela continuou insistindo, para que a Akira ensinasse eles, para que a Akira, digamos, tocasse com ela junto, para que a Akira continue, fazendo a melhor forma, que ela achar necessária, que ela ensine eles, que eles querem continuar aprendendo, muito mais, ficou muito espetacular, eu gostei muito de ver a Huzuki, foi aquele lado, meio que tímido, aquele lado, um pouco de tsundere, da Huzuki, porque a Huzuki, não é tão tsundere, mas foi aquele lado, bem fofinho da Wife, em questão, então eu tinha que destacar, porque eu achei muito bonitinho, mas para todo caso, acredito que, se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar, para o próximo episódio, de Konoto Tomaré, para o próximo episódio, meu querido e minha querida Kohai, veremos talvez, o desfecho do arco da Akira, porque de certa maneira, ela já teve o crescimento pessoal dela, ela não está sendo mais influenciada, digamos que, pela Oba-sama dela, então pode ser que, a Akira já comece, a falar certas coisas, que a Oba-sama dela, não goste mais, afinal, ela provavelmente, não vai querer se tornar, a sucessora, que é o lugar dado, para a Huzuki, não importa as condições, que estão, devemos ver, que vai ter um forte senso, o próximo episódio nisso, digamos que uma influência, talvez, até a Akira, a gente não sabe, quais serão os problemas, que irão surgir, mas pelo que foi mostrado, a mãe da Huzuki vai aparecer, então estou bem curioso, para ver o que vai acontecer, para todo caso, eu não sei como vai se basear, sendo que são os episódios finais, talvez, dessa temporada, então, a gente não sabe, se eles vão aprofundar, o começo, digamos que, das eliminatórias, ou a gente não sabe, se eles vão aprofundar, até mais romance agora, então, é algo bem difícil de saber, eu fico muito curioso, para os episódios finais, o que poderão acontecer, porque a gente não sabe, se eles vão aprofundar, nos últimos episódios, ou se eles já acabarão, no próximo episódio, para todo caso, é uma dúvida, que a gente deve ficar bem atento, mas a gente sabe, que vai ter mais Akira, no próximo episódio, a gente sabe, que deve ter um foco grande, na Huzuki, eu acredito, que no próximo episódio, e acontece, que eles devem demonstrar, agora a peça, tocando com a técnica, que eles adquiriram, digamos que da Akira, e com a emoção deles, mas devemos esperar, para ver se é isso, que vai acontecer, mas eu acredito que é, para todo caso, fanservice, deve ter sem dúvidas, e uma coisa, eu garanto, assistindo, a gente conversa, muito obrigado, por ter visto esse vídeo, até agora, foi um ótimo episódio, a gente se vê, no próximo vídeo, no próximo vídeo, de quando o outro tomaré, mata, né? E aí E aí